A lei do Senhor Deus é perfeita Alegria ao coração A lei do Senhor Deus é perfeita Alegria ao coração A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes A lei do Senhor Deus é perfeita Alegria ao coração É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração E vossos servos instruídos por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que eu não vejo A lei do Senhor Deus é perfeita A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração E preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim puro eu serei E assim puro eu serei preservado Dos delitos mais perversos A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração